Bom dia a todos os senhores e senhoras deputados. Nós vamos dar início à sessão de eleição para o presidente e vice-presidente da Comissão de Proteção da Defesa Civil. Os senhores fazem parte da Comissão de Defesa Civil, deputado Altair Silva, deputado Emerson Stein, deputado Fabiano da Luz, deputado Lucas Neves, deputado Oscar Gutz, deputado repórter Sérgio Guimarães e o deputado Sargento Lima. Com amparo no inciso primeiro do artigo 125 do Regimento Interno e de acordo com o ato da presidência número 24 de 2023, declaro aberto os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Proteção Civil, referente ao artigo primeiro e segundo, e segundo as sessões legislativas da vigésima legislatura. Em cumprimento com o Regimento Interno, abro as inscrições para o cargo de presidente e vice-presidente desta comissão foram apresentadas as indicações do deputado Sérgio, deputado repórter Sérgio Guimarães para a presidência e para o cargo de vice-presidente, nós precisamos que o grupo indique o nome, os deputados aqui indiquem o nome para ser vice-presidente junto com o deputado repórter Sérgio Guimarães. Qual nome se apresenta? Já temos algum nome que fez contato com a Vossa Excelência? Está em aberto. Quem se apresenta aí para ser o primeiro vice-presidente? Para ser o vice-presidente, aliás? Mas em breve você poderá fazer parte, é só um bom cometa. Deputado Sérgio Guimarães. Se me permitem, eu indico o nome de Vossa Excelência para vice-presidente. Quem? Vossa Excelência, o senhor. Ok. Tudo bem. Então, eu aceito a missão aí para colaborar com o deputado repórter Sérgio Guimarães. Então, nós apresentamos a chapa aqui de presidente, deputado repórter Sérgio Guimarães, e para vice-presidente, deputado Altair Silva. Coloco em apreciação, deputados que aprovam os nomes aqui apresentados, por favor, deputado que aprovam os nomes aqui apresentados, manifesto levantando o braço, vamos fazer diferente. Então, aprovado por unanimidade ante o trezento, eu já declaro empossado o deputado Sérgio Guimarães, e já passo a palavra para que Vossa Excelência sente aqui a minha mesa, a minha cadeira, e dê prosseguimento ao trabalho da comissão e desejando boa sorte na sua missão. Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos que nos assistem também pela TVAO. Obrigado pelo voto, obrigado pelo apoio. Nosso vice-presidente, deputado Altair Silva. É uma comissão de extrema importância, tendo em vista tudo o que nós estamos passando no atual momento. Vamos ampliar um pouquinho para o cenário nacional, recentemente em São Paulo, e aqui em Santa Catarina também não é diferente. Em dezembro passamos por grandes chuvas, enchentes, município da Grande Florianópolis, aqui, Palhoça, Santo Amaro, São João Batista, enfim. Então, nós temos um grande desafio, que é ajudar os municípios, principalmente com prevenção. Um amplo debate para que a gente não atue apenas depois que acontece o problema. Aí é muito fácil. Tanto é que a defesa civil do município mudou de nome também para defesa e proteção civil. Então, tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho juntos, principalmente um trabalho preventivo, para que a gente possa minimizar os problemas dos nossos municípios. Sempre prevenindo. Eu apresentei na semana passada, vocês devem ter acompanhado, entre Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz. Uma enchente que teve lá, deputado Altair Silva, e uma ponte ainda não tinha sido instalada, onde aquelas imagens até impressionam das crianças e dos pais passando pela cachoeira e pelas pedras. As cabeceiras prontas e, no entanto, só falta ainda o kit de transposição, que a defesa civil coloca em duas horas, três, que é o tempo de cura. Ainda não foi colocado. E não é só ali. Tem outros municípios que também precisam disso. Então, é nisso que a gente tem que trabalhar, nisso que a gente tem que atuar. Depois, com os meus pares, a gente pode fazer a discussão do horário da reunião, como determina o artigo 133, parágrafo 1º do Regimento Interno. Pode ser? A gente vê o dia e o melhor horário. Podemos acordar dessa maneira, até para que não choque com as demais comissões. Podemos ficar acordados assim. E também como a convocação da primeira reunião ordinária. Pode ser dessa forma? De acordo, deputado Sargento Lima? Está ali olhando. Está certo? Obrigado a todos. Vamos juntos fazer um grande trabalho. Encerrada, então, a instalação dessa comissão. Obrigado. 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 Tchau.